Retro-healing ou retro-heal? Essa técnica é uma técnica utilizada muito na análise sensorial, mas a gente faz ela naturalmente todos os dias. Na verdade, o que consiste em retro-healing? Tem gente que traduz para retrogosto, até em algumas fichas ou em algumas avaliações, a gente vê por aí qual que é o retrogosto da bebida, o retrogosto da comida ou do charuto. Retrogosto é uma palavra que não é muito verdadeira, ela não tem muito significado, porque gosto a gente sabe que só são 5. Você não teria como sentir um retrogosto, o que você sente na verdade são retroaromas, aí sim. Então o jeito correto de traduzir isso para o português seria retroaroma, falando em retro-healing que remete à respiração. Mas basicamente, o que é essa técnica quando a gente aplica ela para o charuto em específico? A gente sabe que é no nosso epitélio nasal, dentro do nariz, que estão a maior quantidade de receptores de aromas. Então normalmente quando a gente está na baforada do charuto, um pouco dessa fumaça sobe para o nosso nariz e é ali que a gente sente a grande maioria dos aromas. O retro-healing consiste em você propositalmente mandar mais fumaça para o seu nariz e soltá-la, aproveitar que ela subiu para o nariz e soltar pelo nariz mesmo. Assim ela vai oxigenar e vai passar levemente pelo seu epitélio nasal e vai conseguir te dar mais aromas do que o tradicional. Porém, o que é importante falar dessas técnicas? Você tem que pensar que você está soltando uma fumaça de charuto, que é bem agressiva, que é bem intensa, que é bem potente, com bastante resíduos, direto no seu epitélio nasal, que é uma das regiões mais sensíveis e delicadas do nosso corpo. Então se você fizer muito essa técnica, você está de certa forma agredindo o seu epitélio mais do que você deveria. Então toma cuidado em fazer muitos retro-heals por charuto. Tem gente que normalmente faz um, no máximo dois e consegue compreender o charuto. Fazer nove, dez, quinze retro-heals por charuto, eu acho que pode ser agressivo demais para o seu epitélio nasal se você quer continuar muitos anos sentindo muitos aromas bons de tudo que é resto que a gente degusta na vida. É importante que você solte ela devagar pelo nariz. Se você soltar forte, vai te sufocar, vai te lacrimejar. Não vai ser uma sensação agradável. Você soltando ela devagar, essa fumaça vai ficando mais fria, vai oxigenando e vai te permitindo sentir outros aromas. Se você puxar logo e jogá-la muito rápido no seu nariz, ela vai vir muito agressiva, muito pesada. Isso vai bloquear as suas sensações de aromas, principalmente do seu charuto. Você pode soltar toda a fumaça pelo nariz ou você pode ir na abaforada, segurar na boca e soltar só uma parte pelo nariz e o restante pela boca. Mas faz esse teste porque o Retro Healing é muito legal. Te entrega outro charuto se você estava fazendo uma fumada sem ele.